Oi gente, tudo bem? Nós vamos fazer hoje uma receita de requeijão low carb caseiro. Nós já temos uma receita de requeijão no canal, só que a receita é aquela com leite que dá um pouco mais de trabalho. Essa é uma receita bem mais simples, para quem não tem liquidificador nem mix, também é uma boa opção, tá? Antes, eu quero lembrar que nós estamos com um grupo de apoio no Facebook, vem fazer parte junto com a gente para saber de receitas, receber dicas e começar sua dieta low carb. E também agora temos Instagram, que as receitas são diferentes, tá? Mais um comentário pessoal, o requeijão industrializado está entre os 10 alimentos piores para a gente comer. Então vamos fazer a nossa receitinha de requeijão em casa, tá bom? Essa é super simples. Você vai colocar na panela uma caixinha de creme de leite ou o creme de leite de latinha sem o soro. A mesma quantidade de queijo mussarela ou queijo da sua preferência. O que eu acho que fica com o sabor mais parecido com o requeijão que a gente compra é o queijo mussarela mesmo, tá? Então em fogo baixo nós vamos mexer esses dois ingredientes até derreter o queijo, mexendo o tempo todo, tá? Não deixa a panela, vai mexendo, mexendo até derreter. Isso vai levar cerca de um minuto, um minuto e meio, é muito rapidinho. Vai ajudando a desfazer aí a mussarela, mexendo sempre. Depois disso você vai desligar o fogo e vai mexer por mais um minuto mais ou menos, tá? Mexe bastante que é para ele ficar mais cremoso, para ele ficar mais incorporado. E aí se for da sua vontade você pode adicionar uma pitadinha de sal. Outras possibilidades é temperar esse requeijão com alho, com salsinha, com cebolinha, tá? Você pode dar um sabor aí nele para fazer um requeijão diferente. A nossa próxima receita do canal vai ser uma deliciosa berinjela recheada com queijo, tá bom? Não perde a receita, nós vamos usar este requeijão para fazer a berinjela recheada. Essa é a receitinha de hoje. O requeijão dura até 5 dias na geladeira, bem fechadinho, tá bom? Se você curtiu dá um joinha para mim, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, comenta. Muito obrigada, aproveite a vida, um beijão!